Boa amante do Buscraft Estou aqui em Shizuoka, Japão Ali por trás daquelas nuvens ali está encoberto o Monte Fuji Infelizmente não dá pra ver E tem aquelas outras montanhas ali Hoje é o primeiro dia que eu estou saindo sozinho para a montanha Que não é aconselhável até mesmo porque tem umas placas de urso, essas coisas Eu concordo com muitas pessoas que eu tenho visto aí Que postam vídeos sobre Buscraft Que levar o mínimo de material é importante para a floresta Por quê? Porque olha só essa tralha que eu estou levando aqui Mochila, barraca, panela, comida, outras tralhas A minha mochila de sobrevivência Meu cantil com MMA MMA é essa sigla que eu nem sei o que significa Que eu tenho escutado aí, tenho falado Mais um cantil aqui com dois litros de água Aqui mais um pouco de cereal Cereal que eu estou levando aqui também Minhas luvas e um telefone O problema de levar toda essa tralha aqui É que na hora de desfazer o acampamento Com aquele cansaço no outro dia É difícil montar isso tudo para trazer de volta Bom, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar Essa aventura no Monte Fuji Bom, aqui é Romulo Monteiro Um abraço, valeu aí Agradeço a dica de todo mundo E eu concordo com o que aquele rapaz falou que Levar tudo para o mato é essencial Isso daí não vai desfazer a essência do Buzzcraft Por quê? Porque ele falou tudo Se você precisar de alguma coisa na mão você tem Mas é claro que você vai usar os meios que o mato lhe dá Então eu pretendo não usar tudo isso daí Mas em casa de alguma... Em precaução eu estou levando Bom, abraço E se vê na montanha Tchau Então eu estou saindo agora Com o Buzzcraft Eu estou equipado com jaqueta Cantil, MMA Joelheira Fazer armadilha Eu vou nessa moto aqui até onde der Depois eu escondo ela na floresta E cubro com folhagem Eu consegui colocar o material aqui Muito esforço que não foi fácil Porque eu vou ter que carregar E ainda vou ter que subir a montanha com todo esse peso Bom, essa daqui é a estrada que leva lá para a montanha de Buzz E agora nós vamos aqui Na motoc A gente vai se matar 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 Bom pessoal Chequei aqui Com uma moto chamada cavalo Agora eu vou dar um jeito de Camuflar essa moto aqui E Eu vou entrar na mata Bom, eu vim por esse caminho aqui A 200 metros daqui Tem uma rodovia Não sei se dá para você ouvir o barulho dos carros E É isso aí Vai ser duro na hora de sair Porque Como é montanha Na descida é fácil vir Agora subir isso aqui A moto vai deslizar para caramba Que ela não é Estradeira Mas eu vou empurrando Não vou montar nela Ela sobe Porque eu já fiz esse processo Outras vezes É isso aí pessoal Cansado Bye Bom Aqui estamos nós No meio do mato Bom, eu dei uma despistadinha na moto E Dei uma despistadinha na moto E dei uma despistada em mim também Então Agora eu vou entrar nesse mato aqui E achar um lugar legal para fazer meu acampamento Bem que aqui é bacana Mas eu não quero ficar perto da moto Porque o cheiro da gasolina da moto Espanta os veados E eu quero ver se Na madrugada eu consigo ver algum Que nessa região tem muito Para vocês terem uma ideia Isso aqui ó É cocô de veado Tem muito aqui nessa região Mas Cocô de veado Então Eu vou entrar no No mato aí Para ver o que a gente vê De bom por aqui Bom Conforme os grandes mestres do mato Do Brasil Que tem bastante E que vem ensinando Muita coisa boa Pelo Youtube Eu já armei meu acampamento Seguindo as regras Não vai cair nada na minha cabeça Que vai me matar Eu estou numa região Onde não vai ter corredeira de água Onde As árvores bloqueiam o vento E Eu já armei a minha Minha cobertura Apesar que eu não tenho uma Uma lona grande Então eu comprei duas lonas Mas eu estou querendo comprar uma Específica Que eu ainda não achei Já fiz o meu tripé Ali está meu armário Com as minhas coisas Levantada do solo Agora eu só vou armar minha rede Que eu ainda não consegui Camuflar ela E ela não é nada discreta No vermelhão Uma rede Que me mandaram do Brasil E Eu não vou fazer fogo nessa área Aqui Como essa área aqui É uma área militar Tem sempre Bastante Avião É jato voando aqui Eu não quero fazer fumaça Pelo menos Não agora Enquanto está dia Talvez à noite Enquanto isso Eu vou me virando com A minha O meu algodão Embebido em parafina E se eu quiser Eu faço Uma refeição rápida E vou Ver o que eu posso fazer A noite aqui Sendo que eu trouxe Um material de Visão noturna Quero ver se os animais Aparecem à noite É isso aí pessoal Romulo Diretamente do Japão É uma aventura Caçativa Mas Emocionante Do Bushcraft Valeu galera Eu não sei contar vocês Mas Eu acho que O que o pessoal fala Sobre Bushcraft É real mesmo A gente aprende Cada vez que estiver para o mato A gente aprende alguma coisa Por exemplo Eu falei que não ia fazer fogo Aqui no mato Porque eu trouxe fogareira E tal E outras coisas Mas eu acho que A noite vai fazer Um pouco de frio E eu estou um pouco receoso Quanto a urso Essas coisas Então Quando tem cheiro de fumaça Alguns animais não vêm Então Eu lembrei que Aqui próximo Naquela direção Mais ou menos Uns 500 metros Eu tinha feito um acampamento Um tempo atrás No inverno Eu e minha esposa E eu tinha coletado Alguma madeira E tinha escondido Numa toca E eu fui buscar Apesar de que Aqui nessa região Vocês podem ver Tem muita madeira caída Muito pau seco Muito graveto Mas Quem Entende de mato Sabe que graveto Também Acaba rápido Queima rápido Então a gente precisava Precisava de uns tronquinhos Um pouquinho mais Mais grosso E eu não estou Afim de Cortar Para não fazer Muito barulho Aqui no meio do mato Como eu falei Antes para vocês Eu estou afim De ver Os veados Os animais Que Peramba Por aqui A noite E na madrugada Então é isso aí Agora eu vou Fazer um foguinho Aqui Não vou Usar métodos Primitivos Vou usar métodos Sofisticados E É isso aí pessoal Uh Canseira Ver se eu perco Um pouco Essa barriga Abraço Tchau Amigos do Bushcraft Passei a noite Aqui No Monte Fudge Mas Não foi Uma das noites Mais agradáveis Muito frio Mas eu usei Aquela Aquele isolante Lá na Minha rede E Até que eu não Passei frio No corpo Passei mais frio No rosto E nas mãos Mas aí eu coloquei A luva Só ficou o rosto Desprotegido Já tomei o meu Café da manhã Apesar de que são Cinco da manhã E tô aqui Não vi nenhum animal À noite O meu Meu aparelho de visão Noturna Não presta pra nada Dinheiro jogado fora Pode até prestar Mas não pra Campo fechado Que nem esse aqui Mas pra campo aberto E aí Daqui a pouco eu faço Outros vídeos E Abraço Como eu tinha falado Antes Aqui tem muito urso Tem muito não Aqui Eu não vi nada Talvez por causa da fumaça Que eu tenha provocado Com a minha fogueirinha Mas Eu fiz Essa Essa lança Feita com Uma peça de madeira Que eu extraí aqui E eu marrei Minha Minha faca Com paracord De modo Que fique bem Resistente E É um exemplo No caso De se fazer Uma lança Eu cortei aqui Com Com uma serra Que eu tenho E coloquei a faga Aqui amarrada Para a corte É uma noite Interessante Aqui no Monte Fuji Já Desfiz o acampamento Já Apaguei o fogo A fogueira Já despistei Com esse galho Que estão jogado Por aí Para não Ninguém perceber Já arrumei O meu material Para ir embora E Eu ia ficar aqui Um pouco Até um pouco Mais tarde Mas Como eu não vi Nenhum animal Por aqui Eu vou Pesquisar Outras regiões Eu vou Para ir Estou Fui Mais É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo amarradinho. É isso aí, pessoal. O Bushcraft se vê aí pela mata.